Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho proposto pela nossa igreja para a quinta-feira da terceira semana da Páscoa. Ele se encontra dentro do Evangelho de João, no capítulo 6, versículo de 44 até 51, que diz assim Naquele tempo, disse Jesus à multidão Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai E eu o ressuscitarei no último dia Está escrito nos profetas Todos serão discípulos de Deus Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim Não que alguém já tenha visto o Pai Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai Em verdade, em verdade vos digo Quem crê possui a vida eterna Eu sou o pão da vida Os vossos pais comeram o manado deserto E no entanto morreram Eis aqui o pão que desce do céu Quem dele comer nunca morrerá Eu sou o pão vivo descido do céu Quem comer deste pão viverá eternamente E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo Amados irmãos e irmãs Não vou comentar mais as dificuldades de compreensão do Evangelho de João Porque você que me acompanha sempre aqui no canal Já tem escutado muito sobre isso Neste Evangelho eu quero comentar especialmente dois versículos Para poder nos clarear Dois aspectos muito importantes Que este trecho de hoje nos apresenta O primeiro se encontra lá no versículo 44 Quando Jesus chega a dizer Ninguém pode vir a mim Se o Pai que me enviou não o atrai Isso é algo gritantemente Belo e profundo Por quê? Jesus acabou de anunciar que na verdade No final das contas A iniciativa sempre vem de Deus É Deus quem nos atrai É Deus quem nos chama É Deus quem nos convoca Por mais que nós digamos Não, foi eu que busquei a Deus Foi eu quem lutei por isso Foi eu que fiz aquilo É Deus quem toma a iniciativa sempre A mesma coisa como aconteceu com Maria Foi Deus quem de fato lançou a missão para ela Foi Deus quem fez o convite A mesma coisa que acontece na vida de todos os profetas É Deus que chama A nós cabe dizer o sim ou o não Mas o chamado sempre vem de Deus E aí entra aquela frase tão bela Que inclusive é frase de algum santo da igreja Acho que é Santo Agostinho Deus tem sede que tenhamos sede dele Porque na verdade é isso que acontece Deus deseja muito que a gente tenha sede dele E esse é o primeiro desejo que existe É o de Deus que nós tenhamos sede dele Porque Deus quer que a gente acabe tendo sede também E por fim é o versículo 51 Porque esse versículo 51 Ele mostra uma característica muito bela Da profissão de fé da igreja primitiva Que é quando Jesus diz Eu sou o pão vivo desse sede do céu Amados irmãos Nem precisamos ir muito longe É claro que isso é um discurso eucarístico Jesus é o pão vivo É aquele que alimenta Aquele que sacia Só que é interessante Que além dessa profissão de fé sobre a Eucaristia Ele diz que ele está descido do céu Isso porque naquele tempo Existiam pessoas que queriam Porque queriam dizer que Jesus não veio de Deus Alguns até levantavam a ideia De que Jesus tornou-se Deus no batismo Na hora em que ele foi batizado lá no Rio Jordão Mas Jesus aqui está deixando muito claro Eu desci do céu Ou seja Eu sou Deus Eu e o Pai somos um Falo isso para que nós também possamos Assim como na igreja primitiva acontecia E durante esses dois mil anos A igreja católica precisa permanecer fiel a isso Nós cremos na Eucaristia Que Jesus é o pão vivo Que é comida e bebida para nos salvar E nós cremos que esse Cristo É Deus Ele não é um homem que se fez Deus Mas ele é Deus que se fez homem Que Deus te abençoe Amado irmão, amada irmã Te aguardo ao meio-dia nesta quinta-feira Para juntos já encontrarmos Uma bela reflexão Sobre o Evangelho de domingo E na quinta-feira Às seis horas da tarde Já vai ao ar as reflexões da sexta-feira Tá bom? Te aguardo aqui Até mais